Agora, somos todos iguais. Aí a poesia, é um texto que pra mim é uma poesia, é uma reflexão que vai tocar fundo o seu coração, espalhe pras pessoas que estão necessitadas, um beijo a todos aqueles que estão passando por essa agonia do corpo. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você vai ver esse vídeo, sou eu, Tom Cavalcante, falando sério, que humor também fala sério, humor ajuda a ganhar consciência e é por isso que eu vou ler esse texto belíssimo do Mário Cortella, nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, espalhe esse vídeo, vai fazer muito bem a quem está precisando ouvir essa mensagem. Chama-se Muito Trístico, Mário Cortella. Aquele que tiver a real solução pra esse problema, que atire a primeira pedra. Atire no prefeito que fechou a cidade e mandou todos pra casa. Atire no presidente que pede para abrir a cidade e a volta ao trabalho. Atire nos médicos que pedem o isolamento social para evitar o colapso do sistema de saúde. Atire nos economistas que pedem para voltar à rotina prevendo um colapso financeiro. O negócio é atirar pedras. Se voltar tudo a funcionar, vão morrer quantas pessoas? E se ficarem em isolamento social, vão fechar quantas empresas? Vou responder. Ninguém sabe. Quando um problema não tem solução, elegemos um culpado, um inimigo, um vilão. Não. A culpa não é do prefeito. Não. A culpa não é do governador. Não. A culpa não é do presidente. Nem dos médicos, nem dos economistas e nem do ministro da saúde. Eles estão tão perdidos quanto todos nós. Tão perdidos quanto todos os líderes mundiais. Como os pegos de surpresa sem manual de procedimentos. Cada um acha uma coisa, mas ninguém tem certeza. Então, quem sabe, não é a hora de parar de perder tempo, tirando pedras e dando palpites e começar a orar mais, amar mais, chorar mais, valorizar mais os amigos e a família. Chega de ódio. Talvez seja essa a solução. Éramos todos humanos, mas a religião nos separou. A política nos dividiu, o dinheiro nos classificou. E o que nos restou? Nos restou o vírus. E agora somos todos iguais. E a poesia é um texto que, pra mim, é uma poesia, é uma reflexão que vai tocar no fundo do seu coração. Espalhe pras pessoas que estão necessitadas. Um beijo a todos aqueles que estão passando por essa agonia do Covid. Que ele chegue a você, trazendo uma boa energia, muitas boas vibrações e restabelecendo sua saúde. Tá bom? Beijo carinhoso. Fiquem com Deus. Pandemia. Espalhe esse vídeo. Tá? Vai fazer muito bem a quem está precisando ouvir essa mensagem. Chama-se muito triste. Tchau.